Você quer realizar os seus sonhos? Então, pode contar com as Lojas Xavier. É isso mesmo. Olha só estas ofertas. Conjunto estofado, três e dois lugares em tecido por apenas R$ 199 a vista. Ou sete vezes de R$ 37,90. Nossos preços são imbatíveis. Nossos planos, os melhores. O menor preço e o melhor plano. Loja Xavier. Realizando os seus sonhos sempre. Todos os dias. O menor preço e o melhor plano.